O que Lula dirá sobre o empate do Brasil com a Suíça quando comentar o primeiro jogo do país na Copa do Mundo de 2018 na Rússia? Não importa. O que importa é o exemplo de perseverança e coragem que o ex-presidente transmitirá ao povo brasileiro. Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanhe o blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Minha amiga, meu amigo, pensei que a decisão de fazer a parte do blog da Cidadania para que o ex-presidente Lula não seja esquecido diante do ato de arbítrio, do sequestro de que foi vítima, seria difícil. Como comentar e manter viva uma ideia todos os dias, sem parar, até que esse ato de arbítrio cesse? Qual nada? Não foi difícil. Lula produz furiosamente notícias, comentários, opiniões, análises e atos, de forma a não permitir que enterrem o seu nome e que calem a sua voz. Em todas as situações possíveis e imagináveis, é possível ver Lula fazendo comentários que chegam ao público através de seus advogados, amigos e parentes. Nesse contexto, a notícia é de que a partir da próxima segunda-feira, 18 de junho de 2018, o ex-presidente estreará como comentarista da Copa do Mundo na TV dos Trabalhadores, uma TV do grande ABC paulista, revela um homem de tenacidade e coragem excepcionais. Preso há mais de dois meses em Curitiba, Lula escreverá as suas posições, como todos já sabem, e esses textos serão mostrados na tela da TVT e lidos na íntegra por um locutor. Isso tudo acontecerá no programa de uma das estrelas do futebol brasileiro no que diz respeito ao comentário esportivo, José Trajano, ex-SPN. Lula, como se sabe, tem uma TV em sua cela e vai acompanhar os jogos da seleção e depois comentá-los. A iniciativa da TV dos Trabalhadores seguramente fará grande sucesso, não só entre o eleitorado petista, mas também entre todo aquele que enxergará no ato do ex-presidente um exemplo de resiliência, de coragem e de enfrentamento da diversidade, como poucos conseguem fazer em situações parecidas. O ato de Lula instilará coragem na militância e em cada um dos brasileiros que estão sofrendo com as consequências do golpe parlamentar de 2016 e com a ditadura do capital que foi implantada no Brasil e que agora se vê ameaçada de sofrer um golpe militar, inclusive. Além de tudo isso, minha amiga, meu amigo, trata-se de um golpe de marketing político excepcional, limpo e que deverá ter um resultado eleitoral expressivo. Lula, minha amiga, meu amigo, continuará de onde Getúlio Vargas e depois João Goulart desistiram. Lula, assim, torna-se o maior e o mais corajoso líder político da história do Brasil. Minha amiga, meu amigo, eu agradeço a atenção, um grande abraço e uma boa semana para todo mundo.